Você já conhece o nosso curso SPP Acessórios Pet Coleção Banhitosa e agora nós estamos lançando um novo curso com mais 15 modelos para você se destacar e ser o diferencial nesse mercado. Essa coleção tem produtos de extrema qualidade, porém visando um custo reduzido. Isso para que proprietários de banhitosa, hotéis e creches pet possam presentear os seus clientes pet, proporcionando maior satisfação do seu cliente tutor. Aqui na coleção Banhitosa nós trabalhamos com tamanho único, o que te permite fazer uma confecção em massa economizando o seu tempo. E assim você lucra pela quantidade. E nesse curso você terá o vídeo passo a passo e o caderno de moldes de 15 peças novas e também uma apostila simplificadora de cálculo que vai te auxiliar aí a fazer todos os cálculos do custo e o valor de venda das suas peças. O curso conta também com as informações sobre os materiais e equipamentos necessários para você iniciar nesse ramo e também a nossa lista atualizada de todos os fornecedores. Sobre o acesso, você tem o acesso ilimitado durante dois anos após a aquisição desse curso e se tiver alguma dúvida, você tem suporte diário para acionar todas as dúvidas. Então lá dentro mesmo da plataforma você tem um campo onde você deixa a sua dúvida abaixo de cada videoaula. E claro que você terá também direito a um certificado após conclusão total do curso. O curso te permite adquirir todas as aulas passo a passo e o caderno de moldes em um combo de valor promocional. E assim você pode lançar a sua nova coleção banhitosa estando sempre um passo a frente nesse mercado. O link para aquisição vai estar aqui embaixo na descrição e eu te vejo lá no curso.